A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos na sua nutrição e aos autótrofos como fonte de sais nutrientes e gás carbônico. Os seres autótrofos criam seu próprio alimento. Já os seres heterótrofos precisam de outro ser para se alimentar. Mas a matéria orgânica em grandes quantidades, no entanto, pode causar alguns problemas como cor, odor, turbidez e consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores. O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do aumento do teor de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrios ecológicos, podendo causar a extinção dos organismos aeróbicos. A morte de peixes, por exemplo. Geralmente, são utilizados dois indicadores do teor de matéria orgânica na água. A demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Os parâmetros DBO e DQO são utilizados para indicar a presença de matéria orgânica na água. Sabe-se que a matéria orgânica é responsável pelo principal problema de poluição das águas. Isto ocorre como consequência da atividade respiratória das bactérias para a estabilização da matéria orgânica. Portanto, a avaliação de matéria orgânica na água pode ser feita pela medição do consumo de oxigênio. Os referidos parâmetros DBO e DQO indicam o consumo ou a demanda de oxigênio necessários para estabilizar a matéria orgânica contida na amostra de água. A diferença entre DBO e DQO está no tipo de matéria orgânica estabilizada. Enquanto a DBO refere-se exclusivamente à matéria orgânica mineralizada por atividades dos micro-organismos, a DQO engloba também a estabilização da matéria orgânica ocorrida por processos químicos. Assim sendo, o valor da DQO é sempre superior ao da DBO. Além do mais, a relação entre os valores de DQO e DBO indica a parcela de matéria orgânica que pode ser estabilizada por via biológica. Tanto a DBO quanto a DQO são expressas em miligramas por litro. A concentração média da DBO, que é, entre os dois, o parâmetro normalmente mais utilizado. Em efluentes domésticos é da ordem de 300 miligramas por litro, o que indica que são necessários 300 miligramas de oxigênio para estabilizar, em um período de 5 dias e a 20 graus Celsius, a quantidade de matéria orgânica biodegradável contida em 1 litro de amostra. Alguns efluentes industriais que processam matéria orgânica, como laticínios, cervejarias e frigoríficos, apresentam valores de DBO na ordem de grandeza de dezenas ou mesmo centenas de gramas por litro, podendo atingir valores bem mais elevados em corpos d'água sujeitos à poluição orgânica. Em geral, decorrente do recebimento de esgotos domésticos ou de criatórios de animais. Mas em ambientes naturais não poluídos, a concentração de DBO é baixa, 1 miligrama por litro a 10 miligramas por litro. Por isso, é muito importante a conservação dos recursos hídricos para a manutenção da vida aquática. Legenda Adriana Zanotto